Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Continuando aí com a série Graphic Marvel da Editora Abril, tá? Como eu digo sempre, o spin-off da Graphic Marvel, que essa aqui foi direcionada a materiais da Marvel. Essa aqui é a edição 4, ainda não definido o logotipo, tá? Na 1 e na 2 colocaram um símbolozinho aqui baseado na Marvel Graphic Marvel da Marvel. Aí na 3 e na 4 fizeram assim. Na 5 também. Aí só colocaram escrito, né? Aí a partir das 6 vocês vão ver que vai ser definido o logotipo da Graphic Marvel, tá? Essa aqui é do John Burney, né? Pra quem não sabe, John Burney, pra quem não conhece, John Burney, né? Ele ficou bastante conhecido por ter reformulado aí o Homem de Aço, o Superman, na DC. E também ficou muito tempo no Quarteto Fantástico, nos X-Men e outras aí. Essa aqui, eu acho que foi, eu acho que foi, não sei se foi a estreia dele na Mulher Hulk, não lembro agora. Porque essa Graphic Marvel, galera, ela saiu lá fora, ó, esse aqui é o Comic Vine, essa aqui é a Graphic Marvel original da Marvel. Ela saiu em 85, né? E aqui, ó, Vingando o Monolito Vivo, né? Ela saiu em 85. E aqui no Brasil, ela foi lançada em novembro de 1990, ó, né? Provavelmente por conta aí do... de cronologia, de momento cronológico. Porque nesse momento ela tava no Quarteto Fantástico, né? Que o Coisa tinha saído e ela tava ocupando o lugar do Coisa, né? Então por isso que eu acho que a Abril segurou esse material pra publicar só em 1990. E depois dessa Graphic 9, o seu não me falha a memória, foi que ela estreou nos quadrinhos no Brasil, que com... que ela ganhou a revista mensal lá fora, pela... né, do... escrita, né, escrita e ilustrada pelo John Byrne, ó. Essa aqui é a número 1, ó, saiu em 89. A Graphic 9 foi em 85, foi em 89. E eu acho que na sequência 90? Bom, a cronologia da Abril era 2... era no começo era 4 anos? É, eu não sei, não lembro agora. Mas é... então eu acho que logo depois da Graphic 9, estreou as histórias escritas e ilustradas pelo John Byrne da revista mensal dela. Só que teve um porém. O Byrne, ele ficou só até a edição 8. Ó, até aqui. 7 e 8, ó. Essa foi a última do Byrne, né. Aí entrou outra equipe criativa a partir da 9, né, e foi rolando, né, ó. Outros desenhistas, outros roteiristas e tal, né. E depois, ó, continuando aqui, né, 17 e tal, vai indo, vai indo, vai indo. Aí, na 31, ó, o Byrne voltou. Tanto é que tem uma brincadeira aqui na capa, ó, edição 31, né, e o Byrne, esse é o Byrne autodesenhado, né, ele tentando colocar o número 9, ó, né, porque ele tinha saído da revista, ele tinha tentado colocar o 9 e a mulher Hulk tirando ele, né, pra deixar o 31 mesmo, né. E aí ele continuou por um tempo, mais um tempo, às vezes dá uma bugada no site. Ele voltou depois, aliás, ele ficou por um tempo e depois a revista foi cancelada, eu não sei até onde ele ficou. Ah, essa aqui é uma foto da Debbie Moore, ó, que ela tava grávida, né, uma foto clássica. Então ele continuou aqui, né, até, eu acho que aqui ainda é ela, aqui ainda é ele, aqui ainda é a arte dele, eu acho que até aqui, ó, não, aqui ainda é, ah, aqui eu conheço pelos, pelo traço, aqui é ele ainda, aqui, ah, acho que aqui parou. Aqui já entrou outra, outro artista. Ou foi a última, ou aqui entrou outra equipe criativa. Aqui já são outros, ó. Então até aqui é certeza, aqui eu já não sei, na 50. E o título foi até edição 60, que fazendo homenagem pra edição 1, né, foi até edição 60, tá certo? E Mulher Hulk, galera, foi legal assim, porque tinha muita piadinha, ela quebrava a quarta parede, eu não sei se foi a primeira personagem a quebrar a quarta parede, era uma personagem que era só a prima do Hulk, né, por conta dos poderes, na versão feminina do Hulk, e se tornou aí uma das principais personagens da Marvel na época, foi muito legal essa fase dela, tá? E viva as mulheres! O trice dono de um traço muito elogiado, John Byrne causa controvérsia entre os leitores, mas nunca poderia ser classificado como um conservador. Pelo contrário, quando o artista se encarrega de trabalhar um personagem tradicional dos quadrinhos, ele não se contenta em criar novas tramas ou prosseguir com o que já foi feito. Byrne mexe em absolutamente tudo. Cria novas origens, reinventa e desmitifica. Alguns leitores, contrários a mudanças, ficam realmente chocados, outros confusos, a maioria a prova. O que ninguém fica indiferente de suas alterações. Trabalhando por vários anos com o quarteto, Byrne não deixou por menos. Um grupo criado em 1961, que sempre manteve sua formação original, de repente se viu despojado de seu membro mais irreverente ou coisa, para acolher a mulher Hulk, uma personagem obscura que agia com os Vingadores, obra de Byrne. Aos olhos apaixonados do artista, a heroína que ele sempre considerou muito mal explorada, realmente, não merecia a designação de a selvagem mulher Hulk. Ela virou a sensacional mulher Hulk. Que ele foi dado inicialmente, mas sim, a selvagem mulher Hulk, que ele foi dado inicialmente, mas sim, a sensacional. Byrne apostou no potencial da personagem e acertou em cheio. Hoje a mulher Hulk atua como membro efetivo do quarteto fantástico, nessa época aqui, é amada pelos leitores e ganhou inclusive um título próprio nos Estados Unidos, além desta gráfica nova que você tem a sorte de ter em mãos, Sadika Osman, editora na época, na Abril. E aqui, galera, Jennifer Walters não ficou famosa por ser a prima de Bruce Banner. Aliás, é, o incrível Hulk, mas se tornou sensacional graças a ele. A história de Jennifer nada teve de incomum até ela se formar em direito e se estabelecer em Los Angeles, onde montou seu escritório de advocacia. Ao aceitar a defesa de um criminoso, Jane acabou alvejada por um membro de uma quadrilha rival. Bruce Banner estava a seu lado quando a tentativa de assassinato ocorreu e, como o único meio de salvar sua prima, improvisou uma transfusão de sangue, sabendo que os dois possuem o mesmo tipo sanguíneo. Jane sobreviveu, porém, o sangue que recebeu de Banner, alterado pela radiação gama, acabou desencadeando sua transformação em mulher Hulk. Ao contrário de seu primo, Walters pode controlar essa mutação, não se torna selvagem e tem plena consciência de seus atos. Recentemente, ela passou a integrar a equipe do Quarteto Fantástico, substituindo Ben Green, o Coisa, que se afastou do grupo, mas não está morto. Esta, porém, é uma outra história. Se eu não me engano, pelo que eu me lembre, ele se afastou do Quarteto Fantástico logo após Guerras Secretas. Se eu não me engano. Eu posso estar enganado. A saga Guerras Secretas é original. Então, aqui, galera, eu mostro o passado, o deserto de nevado, um teste nuclear, militar, aí tem uma 136 quilômetros ao leste, Will Campbell, minerador, caminha perdido no deserto, e aqui, Banner, a 1376 quilômetros ao leste, Jennifer Walters encontra seu primo Bruce pela primeira vez, aí, os dois crianças aí. Hoje, aí está o Nick Fury recebendo ordens aí do alto, de cima, para irem atrás, para irem atrás da mulher Hulk, porque ela é prima do Hulk, e como o Hulk vira e mexe, ele sai do controle, a mulher Hulk também pode sair. Então, essa é a ideia. E isso aqui ele não aceita. Aí, ó. Nós todos sabemos o que aconteceu com ele e tal. Ninguém está discutindo isso, Fury, mas o problema continua sendo que a mulher Hulk é, de certa forma, aparente do próprio Hulk. E daí, eu também conheço o Reed, e sei que ele não ia convidar a guria para entrar no Quarteto Fantástico sem investigar muito bem tudo sobre ela. O quarteto já quebrou o pau com o Hulk uma cara de vezes, para saber que não ia ser uma boa contratar a mulher Hulk se tivesse a menor chance de ela despirocar. Por mais que respeitemos as credenciais do Sr. Fantástico? A Shield tem um dever na presente situação. Sei, ainda sou o diretor executivo deste par de Eiro. Esqueceu? Eu deveria abortar o projeto antes de ele começar. Você não pode fazer isso, Nick. Sabe que não pode. As ordens vieram diretamente do comandante-chefe. Umf. Já que não dá para mexer nas ordens, tem um treco que eu posso fazer. A Shield me deve milhões de anos de férias, e vou tirar tudo agora. Então ele sai fora, para não ter que mexer com isso. Só que eu acho que ou falsifico a assinatura dele, ou ele assina, porque a assinatura aparece aqui. Ou ele assina antes de sair fora. Aí corta aqui para a mulher Hulk, numa splash page. Ela está namorando esse Viat, Viat Wingfoot. Nessa época, acho que se conheceram na época do Quarteto, porque ela estava no Quarteto. E aqui ela está pensando, está lembrando do Banner, que ela está falando que hoje é aniversário dele, né? E aí eles resolvem sair para se divertir. Olha ela pegando ele e tal. E aqui o Dundum, ó. Recebe a ordem aqui, ó. Aí, ó. Claro, avisa-me quando tiver uma localização exata. Eu não estou afim de alarmamento civil de bobeira. Aqui, ó. Putz, a assinatura do próprio Nick Fury dá até vontade de me levar para os meus garotos. Dá até vontade de quebrar uma regrazinha. Não? Não dá, não? Nem pense nisso, garoto. Muito bem. Preparar unidades de interceptação. Para, em 20 minutos, iniciar a operação Gênes Verdes. Então, como chegou a ordem do Nick Fury, ele vai ter que cumprir. Aí, ela se vestindo para sair com o Viat. Aí, eles estão na cidade. O motorista de táxi fica... Ó, carro 231 para a central. JP, aqui é o Dori. Estou recolhendo agora. Agora, a noite foi demais para mim. Aqui, ó. JP e Dori em referência ao pessoal da Abril. JP, que é tradutor, né? E o Dorival, provavelmente o Dorival Vitor Lopes, que hoje está na MIT. Que é a responsável pela parte da Bonelli. Nessa época, eles estavam na Abril, né? E aí, galera. Chega aqui o pessoal da Shield. Para capturar. Presa, vamos com calma aí, ferroginoso. Você, por acaso, tem o mandado? Você de ser besta, verdinha. A Shield não precisa de mandado nenhum. E aí, estão tentando capturar ela. Ela luta com eles e tal. Lutando com eles. Quem ligou o carrossel. Deu certo. Ela está desorientada. Ela joga um carro em cima deles. Tal. Bate aqui, ó. Muito legal a arte do Bernie, né? Simples e bonito. E aqui, de repente, eles... É... Fazem um teletransporte aqui, ó. Não estamos conseguindo conter o alvo. Requisito, retirada de emergência. Transporta de todo o quadrante. E aí, transportam todo mundo. Todos. Inclusive, os civis, ó. E vão para algum lugar da Shield. E lá, mandam capturar. Ela joga uma armadura em cima deles lá. Tenta escapar com os civis. Abre uma porta. Uma porta que não tinha. Você vai ter uma porta. Aparece uma espécie de túnel de manutenção e tal. E aparece aqui no meio dos civis um cara estranho aqui. Não mostra muito o que está acontecendo. E aí, depois, ele desaparece. Aí, eles ainda estão tentando fugir. Agora, só ficaram os dois civis. Ficaram para trás. E aí, eles descobrem, ó. A hora que eles... Ela está subindo. Pela lógica, ela tem que subir, né. Pela lógica, ela acha que ela tem que subir. Porque ela crê que eles estão em algum subterrâneo. E a hora que eles sobem, descobrem que estão no porta-aviões. Estão no... Em céu aberto, né. Perto do espaço, né. Essa não. Ó. Nós estamos no porta-aviões aéreo da Shield. Eu devia ter imaginado. Aí, eles chegam e tal. Conseguem capturar. Muito bem, verdinha. Pelada. O cara aqui manda a mulher Hulk tirar a roupa. Wingfoot. Fique longe da mulher Hulk. Muito bem, verdinha. Pelada o quê? Você me ouviu. Tira a roupa. Ou te meto... Ou meto uma azeitona na cabeça do seu namorado. Não faça isso. Você tem direitos. Que não valem muito por aqui. Muito bem. Eu posso escrever uma carta pro meu deputado depois. Tudo bem, paixão. Não vale a pena deixar que eles ventilem você. Gozai, ainda me lembro do tempo em que... Os agentes da Shield eram mocinhos. Eram os mocinhos. Esse deve ser o problema com os grupos de espionagem. Eles começam como serviço secreto e terminam como a KGB. Parece que tudo virou uma bela zona desde que... Cancelaram a série O Agente da Anco. As piadinhas. Muito bem, pessoal. E agora? A cara deles. Rancou a roupa. DDDD... Aí eu chego o Dundum. DDDD... O bando DDDD... Boa noite, vovô. Vem pra tirar sua lasquinha também. Dulay. Que diabo tá acontecendo aqui? Regra geral 0957, diretor. Todos os prisioneiros devem ser despidos e revistados antes de adentrarem nas áreas de segurança. Nunca pensei que ia ter tanto prazer em cumprir um regulamento. Despidos e revistados sua cavalgadura. Isso tem que ter sido feito em cela fechada por um agente do mesmo sexo. Pra mim isso é abuso de autoridade, realmente, né? Aí o Dundum vai conversar com ela, né? Tal. Bota uma roupa nela. Tá. Recebe um telefonema aqui. O senhor... Ele foi mandado pra outro lugar. E colocar o agente Dulay aqui no lugar do Dundum. E aí, como ele tá no comando, ele continua. Manda tirar a roupa de novo e vai fazer exames nela. Testes nela. Aí o Viat tá preso. Já fizeram os testes com ela. Vai ter mais depois. Depois a gente recomeça. Prendem ela. Com ele e tal. E aí eles tão procurando um jeito de sair da cela. E ela vê que a cela parece que ela é comandada, controlada pelo peso. Ó. E aí ele manda ele subir nessa caixa pra calcular o peso dos dois e fazer força. Muito bem. Eu vou tentar devagar. Eu vou fazer a coisa devagar. Tomara que não tenha nenhuma câmera escondida. Essas barras estão muito próximas pra mulher Hulk. As barras. Mas eu tenho uma carta na manga. Ela se transforma na Jennifer. E passa por baixo. Aí desliga o comando lá. Né. O painel e tal. Ela tá tentando passar despercebida aqui. E aí eles desconfiam de alguma coisa. Mas não sabem que é ela. O Dulay manda acionar o alerta amarelo aqui. E manda atrás. E aí de repente aparece aquele personagem esquisito lá. Pega o Dulay. Parece que dá um beijo nele. Mas ele faz alguma coisa. Parece que suga as energias dele. Se transferem pra lá. Olha lá. Preste atenção, mano. Não resista. Nós controlamos você agora. Nossos pensamentos são os seus. Você está morto. Sem nós. Ah. Se você está morto. Sem nós não teria vida. Nem pensamento. Deve obedecer. Ele já tá morto, né? Aí a Jennifer continua aqui. Olha de casa. Quem está no monitor e tal. Vendo os testes dela lá. O que foi isso? O que diabo está acontecendo? Os rotores principais eles pararam de girar. A nave está tombando. A nave está caindo. Não pode ser. Não ouve perder nem. Mas está acontecendo. Alguém deve ter desligado todos os controles deliberadamente. Liberadamente. Quem seria a maluca o bastante pra os prisioneiros? Checa os prisioneiros. Ela escapou. Maldição. Dula. Tinha razão. Ela é perigosa. Sua o alerta vermelho e tal. Suaram o alerta. Ó. Até o avião está caindo. Já estão meio perto da terra já. Pelo jeito, né? Ficou desespero aqui para tentar salvar o aeroporto aviões e os aviões. Aí chega o cara de novo. Agora chega nela. Ah, não. É a pele do cara. É a pele do velho lá. Que pegou o Duley. Né? Está falando para não atirar. Ó, meu Deus. O que você fez? A mulher Hulk não foi responsável. Sim, Duley. O que? Você ouveu, preçadinho? Não é uma baita sorte eu ser a prova de balas? Ele atirou nela. Aí ele foi ao centro de controle e ordenou que todos saibam. Aí sim. A gente sabia que o Duley estava no comando. Por isso, obedecemos. Aí trocou de roupa e tal. Não atirem na mulher Hulk. Ela está conosco. Não vamos exagerar, querida. Digamos que eu estou contra o Duley, né? E aí encontro esse cientista aqui falando. Se quebrar a porta, essa área vai ser inundada com a HK357. Provavelmente isso aqui é outra referência. Não conferir. Mas HK é uma abreviação da revista do Hulk. Deve ter alguma coisa importante. Pode ser a estreia da mulher Hulk. HK357. Eu acho. Aí está falando alguma coisa aqui, né? O gás dos nervos mais tóxico que existe. Então, para não fazer isso e tal. Aí ela tenta ir por fora para a sala de comando. E aí encontra o Duley lá todo zoado. E ele tenta pegar ela. Olha lá. E a boca dele está cheia de barata. O cara está cheia de barata. Aí ela joga ele longe. Sai um monte de barata. Ela pisa em um monte. Mais um monte e tal. O aeroporto-avio ainda está caindo. Caiu umas peças. E o pessoal tenta debandar a saída da aeronave nesses módulos de fuga. Abandonar a aeronave e tal. E saem nos módulos de fuga. E o aeroporto-avio ainda está caindo com algumas pessoas lá dentro ainda. Inclusive o Viat Wingfoot. Aí o cientista tenta fazer aqui. Reverte a polaridade dos raios vórtices. Agora. Para poder tentar aterrissar. O chão não é de consistência uniforme. Não vamos ficar estabilizados. O impacto tem 6 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Pum. Caiu. Olha que legal aqui. Um splash de página dupla. Aí eles estão lá. Alô controle. Alô controle. A nave está no chão. Repito. O porto-avio aéreo caiu. Tem muita poeira e fumaça para avaliar os danos. Preparar para receber coordenadas da queda. Tal. Ela tirou o Viat. O cientista está vivo. Ele está falando aqui que tem uma fornalha atônica na nave. Isso aqui vai vaporizar tudo. No raio de 150 quilômetros. Isso aqui é para ela tentar. Se ela contesse essa fornalha. Ou se é a nossa única esperança. Ela vai. Por que você está dizendo isso? A mulher Hulk não é cientista. Na dica de nada. Não. Mas ela é a pessoa mais forte aqui. Se meu palpite estiver correto sobre o que está errado com a fornalha. Nós vamos precisar de força. Muita força. Bom. Aposto que você tem um traje anti-radiação do meu tamanho. Certo? Não. Mas se meus testes em você estiverem corretos. Que fizeram testes nela. Seu corpo tem uma altíssima tolerância à radiação. Só que pode acontecer alguma coisa. Se você for pode não se ferir. Se eu não for nós certamente morreremos. Bela escolha. Você está me oferecendo o Gaffer. Aí ela foi. Aí aparecem as tais das baratas lá. Começa a subir nela. Não. E corta a cena lá para fora. Aí ela consegue conter a fornalha. Cheia de barata morta. Né? E aí vai lá para o... Né? Então acabou tudo aqui. A nave não explodiu. Aí corta ela para o quarteto. O Reed está fazendo testes nela. Né? E aí ela fala aqui ó. Sinto muito. A única maneira que eu tive de não perder a cabeça foi me consertar. Porque está falando que podia ter separado uma barata para saber que baratas são essas. Reed, tem mais alguma coisa? Não? Não é só isso. Parece que você está protelando para me dar más notícias. Sim. Eu receio que tinha... Sim, Jennifer. Bem, a exposição à fornalha da Shield afetou mesmo você. Estabeleceu uma trava genética na radiação. Já existente nas suas células. Você não vai morrer, ficar doente ou nada dessa natureza. Não mais do que qualquer ser humano. Mas receio que agora você vai ser a mulher Hulk permanentemente. Nunca mais poderá se transformar em Jennifer Walters outra vez. Sinto muito, Jen. Aí repete os quadrinhos. Bom, e quais são as más notícias? Ela não achou ruim, porque ela fica muito pouco como Jennifer Walters. Ela fica mais em mulher Hulk. Então ela não achou ruim em não se transformar mais em Jennifer. E aí termina. Sete horas depois, tal. O Yacht fazendo uma massagem nela, tal. Eles comentando aqui. Ele até fala alguma coisa aqui sobre... Aqui, ó. Senti que você estava precisando de alguma coisa para relaxar depois de saber que está presa a forma da mulher Hulk. Aí ela fala. Isso não é um problema, paixão. Sempre preferi ser a mulher Hulk. Por isso eu dificilmente mudava para a minha forma original. Mas você tem alguma coisa? Confesso, Jen. Você sabe que não consegue esconder nada de mim. Eu nem tentaria, Yacht. É só que, bom, uma coisa nessa história toda de baratas ainda está me encafifando. Pelo que a Shield conseguiu determinar, a criatura barata chegou a bordo na forma de um dos civis que recolhisse com a gente. Certo? Sim. Provavelmente o velho mendigo. Por que a preocupação? Porque isso significa que elas sabiam, Yacht. As baratas sabiam o que a Shield ia fazer e quando. E seguindo esse raciocínio, só tem um jeito de elas terem sabido. E querido, isso é coisa que eu nem quero pensar. Fim. Então, galera, provavelmente, eu não lembro, mas provavelmente essa história continua na revista mensal da Mulher Hulk. É muito provável. Eu não sei se o Burnie deixaria isso em aberto. Eu não lembro também o que é. Essa aqui é a quarta capa, John Burnie. O Kim de Mulder, que eu acho que foi o arte finalista. E a Petra Scotese, que foi a colorista. Tá certo, galera? Gráfico e Marvel. Isso mesmo, arte final Kim de Mulder, cor de Petra Scotese. Então, a sensacional Mulher Hulk, gráfico e Marvel, número 4. De novembro de 1990. Tá certo? Publicado pela editora B. Tá? Beleza? É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. O próximo... A próxima vai ser... Doutor Estranho e Doutor Destino teriam o filme Tormento. Com arte do Mike Mignola e o roteiro do Roger Stern. Tá? Mike Mignola do Hellboy. Tá certo? É isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se inscrevam no canal. Ativem as notificações e compartilhem o vídeo. Se acharam relevante aí. Se quiser fazer algum comentário. Estamos aí à disposição. Beleza? É isso aí, galera. Um abraço e até o próximo vídeo.